Johnny Depp vai voltar pra Disney? Você já foi traído? Imagina que você tem um amigo que você confia muito nele, vocês trabalham juntos, faz projetos e do nada ele te trai. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Johnny Depp em relação a Disney. A Amber acusou ele de agressões físicas, maus-tratos, entre várias outras coisas. E o que a Disney fez? A Disney praticamente o demitiu. Ela tirou ele do papel do Jack Sparrow. E o problema dela ter feito isso é que quando alguém tá sendo acusado de alguma coisa e você pune ela, você demite ela da empresa, você passa uma mensagem. A mensagem de que essa pessoa é culpada. Mas o que o amigo interesseiro faz, rapaziada? Quando aquele outro amigo tá crescendo na vida, tá ficando famoso, tá mais relevante do que ele era antes. E caso a pessoa tá tentando surfar no hype dele. Porém, o Johnny Depp já deixou bem claro no tribunal que ele não voltaria pra Disney nem por 300 milhões de dólares e 1 milhão de alpacas. Sr. Depp, se a Disney vinha pra você com 300 milhões de dólares e 1 milhão de alpacas, nada nessa terra você iria voltar e trabalhar com a Disney em um filme Pirates do Caribe. Isso é verdade, Sr. Rodman. E o que a Disney fez, rapaziada? Ironicamente, ela ofereceu pra ele 301 milhões de dólares pra que ele voltasse pra Disney. Antes de começar, eu quero que você responda aqui no comentário. Se fosse você, rapaziada, você voltaria pra lá? Porque a gente tem que pensar em vários pontos. Não é somente, ah, a Disney traiu o Johnny Depp. A Disney é uma empresa grande e ela não pode arriscar sua reputação quando um ator da sua empresa tá sendo acusado de agressão. E se fosse verdade, entendeu? Ela precisava se proteger e foi por isso, ao meu ver, que ela já descartou o Johnny Depp na época. A gente percebe que é um pouco mais complexo do que a gente pensa. Não é algo tão simples, tão fácil de resolver. Ah, me traiu, já era, ponto. Não, ela precisava se proteger. E agora é a parte ruim, rapaziada. Infelizmente, essa notícia, ela tá crescendo muito na gringa e ela tá vindo pro Brasil agora e também vai crescer aqui daqui a alguns dias. Porém, essas notícias são baseadas em um post de um site australiano. Então, tipo assim, cara, esse site, ele meio que era desconhecido, não tem muita credibilidade e ninguém mais falou a respeito, sabe? Nenhum jornal grande noticiou essa notícia lá fora. A verdade é que a gente não sabe se a Disney fez isso mesmo ou se esse canal literalmente inventou uma fake news pra crescer, que é o que aconteceu com ele. Ele tá gigante agora. E todos os canais brasileiros, todos os noticiários, a UOL já postou, ela escreve bem assim, diz notícia, diz site, entendeu? Ou seja, nenhum deles tá dando uma notícia concreta falando, ó, realmente a Disney ofereceu isso, tá aqui a nota que ela deu, tá aqui o The New York Times falando. Não é algo, rapaziada, que a gente não pode se apoiar muito. Eu, pessoalmente, acho que a Disney realmente vai fazer uma proposta pra ele voltar, vai conversar com ele direitinho e eu espero até que ele aceite, porque a Disney é muito grande, os filmes dela são muito bons, e o Johnny Depp é muito bom também, e eles voltam até essa parceria. Porém, ainda não é confiável. Rapaziada, ainda que seja uma fake news, ela tem um lado bom, porque essa fake news, ela tá atingindo uma escala global, ela tá vindo pro Brasil agora, mas ela já atingiu vários outros países. Ou seja, a Disney vai ter que se pronunciar. E quando ela fizer uma carta realmente ali, autêntica, quando ela vier a público e falar a opinião dela, falar se isso é verdade ou não, provavelmente, primeiro que a gente já vai saber se isso é verdade ou não, e vamos supor que não seja verdade, ela vai ter que falar alguma coisa, dar o parecer dela sobre a situação, se ele vai voltar ou não, porque eu não acho que ela vai deixar a gente sem saber de nada. É isso, rapaziada, esse foi o vídeo, essa notícia é muito boa, mas a gente não sabe se ela é verdade ainda. Se você curtiu, se inscreve no canal, deixa um like pra ver os próximos vídeos. E é isso, rapaziada, até o próximo vídeo, beijão, tchau, 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 tchau.